E aí pessoal! Hoje eu vim no blog da Gatsy. Ela é uma loja super legal do mundo da Coca-Cola. Vamos para a terra vocês conhecerem? Vem comigo! Agora a gente vai lá no segundo andar conhecer mais um pouco da loja Coca-Cola. Chegou! Vem comigo! O segundo andar. Tô amando! Olha isso, ó. A loja toda tem som. Muito, muito legal. Obrigada. Obrigada. Você é bem-vindo. Amei! Coca-Cola de enfeite, de garrafinha, que coisa mais linda. Eu amei. Tem vários tipos. Muito legal. Muito legal. De baseball, de futebol, de pinguim. Olha o de gravatinha, que fofo! Linda, né? Gente, só quem gosta de uma mesa legal, só quem gosta de cozinhar. Eu amo essas cores. Olha que bacana! Mulher de pau, bandeja. Olha aqui embaixo. Copos, pratos. Isso aqui é muito bacana. Ah, isso aqui é muito legal. Cura-bolo. Amei! Quero tudo. Como é que eu levo embora? Amei. 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 Para as mulheres, olha a quantidade de roupa, de blusinha, de moletom. Olha que lindo esse de moletomzinho jeans. Gente, essa loja é muito legal. Mostra aí, ó. Cameraman, André Valadão. Mostra assim. Olha aqui, gente. Que bacana. Muito legal. Pijama fofinho. Vocês não tem noção. Aquele quentinho. Olha a calça. É de cobertorzinho. E olha esse macacão. Tem que ver, gente. Eu quero esse pra mim. Que coisa mais gostosa esse macacão de pijama, de cobertorzinho. Olha o preço, ó. Vai em promoção de R$39,00 por R$29,00. E o chingalinho? Olha que fofuro. Olha esse de ursinho, de pedinho. Fofo. E aí, amor? Nós vamos provar 16 Coca-Colas. Misericórdia. 16 lugares do mundo. Uau. Uma pergunta. Amor, não aumenta o sabor? Não. Ah, não? Vamos ver agora. Cada uma tem um número. Cada número tem um sabor que a gente vai ver no envelope o sabor do que é. Eu quero saber uma coisa. É saudável ou não é? Claro que não. Você vai experimentar tudo isso? Yes. Meu marido ainda comprou isso. Eu odeio experimentar tudo isso, gente. 16 sabores de Coca-Cola do mundo todo. De 16 países. De 16 países. Olha isso. Bora lá comigo provar? Vamos lá experimentar as Coca-Colas de 16 países. É isso? Isso. Então tem 16 refrigerantes aqui. E aqui tem um envelope. Cada uma que a gente tomar tem um número e vai falar de qual país que é. Vamos lá. Entra-se do Brasil. Número 8. Vamos abrir o Oscar. Número 8. Número 8 da Índia. Da Índia? Delícia. Ah, não? É apimentada. No fimzinho. Tem pimenta. Não. Tem um gosto estranho. Na Índia não tome Coca-Cola. Vamos tomar o número 7. 7. Da China. Você quer a Fanta, né? Não. Horrível. É possível que na China a Coca-Cola é laranja? Gente, eu deixo. Agora verde. Número 6. Isso é muita coisa, amor. É da Tailândia. Tailândia. Qual que é? 6, 10? Ah, é verde. A Cassiane não toma. Toma direito. É se o Lolo ia gostar. Ah, os irmãos da Tailândia. Eu vou dar uma golada. Maçã verde. Isso. Maçã verde. Número 5. São 16. Número 5. Cadê? Juliano Song. Juliano Song. Coreia. Vivi Song. Coréia e Tailândia. Gente, tá experimentando. Olha que delícia. A Coreia é muito boa, né, gente? Vivi Song, amiga. A Coca da Coreia é muito boa. Número... Número 1. A gente começou pelo 5, né? Agora a gente vai pro número 1, vai. Tanzânia. Horrível. Eu não posso esquecer aqui que eu tô na loja. Que loja. Horrível. Tá amarrado. Número 2. Da Uganda. A UGANDA. 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 Muito artificial. Horrível. 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 Número 3. Madagascar. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Parece água com gás, ó. Parece sprays. Vamos lá. Parece que é gostoso, mas no final não é. Não é tão ruim, mas... Vamos lá. Número 4. Número 4. Digiboutu. A cor de colgagem. Esse aqui é do Digiboutu. Você já ouviu falar em Digiboutu? É mais ou menos. Horrível. Horrível. É igualzinho o negócio bucal. Horrível. Então essa já foi. Reprovado todo. Vamos provar. O da Coreia só que é bom. Já provamos essa bandeja inteira. Agora vamos provar a bandeja número 2. Número 1. Número 1 da Itália. Itália. Capito. 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 Horrível. Horrível Itália. Italianos, meus amigos. My friends. Nossa. Espanha. Espanha. Para quem sabe. Com a senhora é espanhola. Dependente de espanhota. Vamos provar a Espanha. Vai lá. Espanha number 2. Já fico na bandeja. Está acabando o tempo. Tá. Número 3. Georgia. Georgia. Mas parece um xixi gente. Georgia parece xixi. 4. Alemanha. Alemanha. Prova. Vira. Vira. Tudo ruim. O da Índia é o mais que eu sou até agora e da Coreia. Nossa que horrível. Horrível. 5. Chile. 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 Muito ruim. Muito ruim. Beijinho para nós. 6. Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. Parece xarope horrível. Horrível. Não. O gente olha a cor dessa Coca-Cola. O que que é isso na vida de uma pessoa. Peru. Peru. Boa. Do Peru. Honduras. Este é Coca-Cola de Honduras. Gostoso. Parece um chazinho. Então são 16 Coca-Colas. Qual a conclusão que você chega Cassiane olhando bem para a câmera. Para mim salva apenas duas. A Coreia e a Índia. Uhu. O resto. Para mim salva tomar qualquer coisa perto da Cassiane. Mentiroso. Vocês gostaram do Xperience? O nosso Xperience. Olha que bacana. Xperience. Xperience. Gente eu chego lá no meu inglês. Xperience. Olha que bacana o visual. Ei gente. Espero que vocês tenham curtido esse dia super divertido. Eu tive com meu marido aqui em março desse ano. E eu gravei em março esse vídeo. Que eu falei um dia eu vou postar. Porque foi mais um dia descontraído mesmo. Né. Quem não conhece. Eu achei uma loja super legal. E vocês acreditam que eu esqueci de gravar um final para o vídeo. E aí eu confesso gente. Com essa correria. Dessa mudança. Oi. Eu não tive tempo de gravar essa semana. E aí o Divan. Que é meu editor. Falou. Cassi. Manda aquele vídeo da Coca-Cola. Que você gravou lá em março. Então vocês me perdoem a correria esses dias. Eu vou gravar semana que vem. Se Deus quiser um videozinho. E para vocês não ficarem sem nada essa semana. Foi esse vídeo da Coca-Cola aí. Espero que tenham gostado. Foi um dia assim. De diversão né. Minha. Com meu marido. E quis compartilhar um pouquinho com vocês. Deus abençoe. Viva e dá tchau para o pessoal. Tchau pessoal. Fala. Amamos vocês. Amamos vocês. Até semana que vem com um videozinho novo. Beijos. Mua. Mua. Transcrição e Legendas Pedro Negri